VOLTA! HA HA HA! Salvação, uma mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar O guerreiro, o guerreiro E to com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro E hoje, gente, aqui no Minecraft Hardcore Herói Segundo episódio dessa minissérie incrível E é o seguinte, pessoal, estamos aqui, então, nesse segundo episódio Que hoje é o dia da gente escolher o melhor herói, velho Todo mundo comentou, Homem-Aranha, Thor Comentaram o que mais? Deadpool Curti muito Deadpool e tudo mais Cara, eu vou falar pra vocês Eu já tenho ideia de algum super-herói que eu tô na minha mente Tipo assim, eu amo muito o Thor, tá ligado? Eu amo muito o Thor, porque ele voa E ele é o Thor, mano Ele é o Thor, eu amo o Thor Eu sou apaixonado nele Eu também curto muito o Flash, só que o Flash só corre, é ligeirinho Tipo, é o Flash que corre E eu quero um herói forte, porque Eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou ter que tirar o PVP com alguém Eu tenho certeza que o Flash não vai ser uma coisa muito boa pra gente tirar o PVP Também tem a Supergirl que voa e é forte, tá? Mano, é o seguinte A gente precisa literalmente encontrar As coisas e tudo mais Por enquanto, sim A gente precisa encontrar, tipo, um super-herói que combine com a gente E que nos ajude na luta, entendeu? Então, cara, antes de tudo, dá o like nesse vídeo Que é muito importante pra ter mais hardcore e mais coisas de heróis Aqui no meu canal e se inscreve aqui no canal, por favor, tá? É isso aí Bom, seguinte Chega de enrolação, velho Eu já vou aqui pro meio aqui, mano Que eu já vou pegar a minha armadura, velho Eu vou tentar decidir qual que eu vou pegar, velho Qual que eu posso escolher Eu tô pensando muito em pegar o... Ah, mano E agora? Thor? Ou o Homem-Aranha, velho? Eu não sei Tô muito em dúvida, velho Homem-Aranha ou Thor ou Supergirl É um dos três que eu tô muito em dúvida, cara O que vocês me recomendam, galera? Deus, me ajude Me dá uma escolha Pera Sai daqui Tá, pera É o seguinte Tá Eu vou pegar o Thor Peguei Peguei Senhor Pedro Thor Pronto, peguei Thor Fechou Senhor Pedro Thor Boa Sou o Thor Peraí Nossa Boa Senhor Pedro Thor Fechou Muito bem Tudo Boa Fechou, galera Peguei o Thor Sinto muito Tá, se você não gostou, desculpa, mas Eu peguei o Thor Não dava Thor muito poderoso E muito forte Pera Vamos correr daqui Calma aí Boa Peguei o Storm Break Fechou Sou o Thor O Deus do Trovão Cara, sim Por que que eu escolhi o Thor? É um personagem que eu curto Que eu amo muito Que eu adoro o Thor Adoro o Flash Adoro a Homem-Aranha Porém, sinto que o Thor vai me ajudar bastante Por quê? Porque o Machado no Minecraft Eu não sei com esse mod aqui Mas o Machado no Minecraft Ele literalmente quebra mais rápido a armadura Thor, já tô Senhor Pedro já é Thor Boa Senhor Pedro já é Thor Já é Thor Boa, fechou Seguinte Por quê? Porque o Machado Quebra muito mais rápido as coisas Quebra muito mais rápido a armadura da pessoa Então eu acho que o Thor vai me ajudar bastante Beleza? Então, vamos que vamos, velho Bom, deixa eu falar aqui pro Bacate, mano Que eu já peguei o Thor mesmo, mano Eita Deu uma travadinha aqui Boa, fechou Tá Beleza Ok Ok, todo mundo pegou os heróis Homem de Ferro Flash E tudo mais Beleza Demorou então, pessoal Então o que acontece? Eu acho que o Machado vai quebrar mais rápido a armadura deles E consequentemente Fazendo que eu consiga Matar eles mais fácil, velho Entendeu? Tipo, vai ser muito mais de boa Então o que que eu vou fazer? Tem uma Sonic Block aqui Muito de bobeira Nossa, tá zoando, né? Boa Fechou Abacate pegou Pantera Negra Boa Ah, mano Eu fui rápido, parça Não mosquei, não E ele voa, galera Isso é muito útil, velho A gente pode fugir de batalhas e tudo mais Isso vai ajudar muita gente, cara Bom, seguinte Nossa senhora, Thor Pelo amor de Deus Não explode as coisas não, meu filho Boa Tá, pera Aqui Aqui Beleza Ah Não, Pantera Negra já é alguém Ah Abacate É Pantera Boa, pera aí Beleza Deixa eu vir pra cá Drop isso aqui Pega isso aqui Tá O que eu tenho que fazer agora é o seguinte com o Thor Eu vou ficar aqui de bobeira Por quê? Porque eu vou vir aqui em control E vou configurar aqui As coisas onde eu vou bater na galera e tudo mais, tá? É o seguinte, galera Eu sempre uso Vamos botar um meio aleatório Eu troco Em vez de eu usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pra usar hotbar Eu uso pra poder Tipo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 8 E 9 Beleza Então o que acontece Aqui na hotbar Vai ser tudo P, 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 P Pronto Fechou Agora eu consigo controlar meus poderes Por aqui Ai Uou Esse É o Storm Break Uou Beleza Também que a gente consegue apertar o 2 E consegue rebater muito fácil as coisas Tipo, ó Olha isso Muito top, né? Ó Perde um pouco do poder do machado Mas tudo bem Tá, 1, 3 Raio 4 Explosão 5 Explode Tá? Vamos pra sair de De furadas e tudo mais, né? De alguma De alguma ação E olha o pulo que ele deu, mano Caraca Bom, agora a gente pode vir aqui, ó Apertar aqui o 8 8 não dá nada Nossa, poder máximo Tá? E Zero nada H Nada também Tá? E o X Guarda o meu Storm Break Tá, eita Pronto, que eu apertei aqui Tá, vamos que vão então Ah Não Aperta X Ah Não Não pode Não pode Usou, usou? Boa, beleza Fechou Peguei aqui E mano Vamos em busca de alguém Se ninguém tiver com armadura de herói Eu sinto muito Porque agora eu vou rondar pelo mapa aqui Cara, eu vou em busca Eu só deixa eu fazer uma coisa aqui Muito importante também, cara No meu Zoom No Minecraft God E botar no C aqui, ó Pronto Fechou Game rule desativo Game rule desativado Pronto Game rule desativado Equipe false Fechou, galerinha Bora Vamos Tem um cara voando ali Ah, e uma Supergirl Tá, mexer com uma Supergirl agora Não vai ser muito interessante Ela é muito poderosa, cara Oh Soltei sem querer Calma aí Oh, oh, oh Calma aí Bora Ah, mano Será que eu acabo com ele? Melhor não, né? Deixa ele de boa Coitado Ah, vou acabar Não dá pra ele ficar esperto Dá um pouco de raio pra você, viu? Bom Seguinte Vamos em busca, então De ficar um pouco mais poderoso Um pouco mais forte Tá? Deixa eu vir aqui, ó Herói que voa Pode voar sim É a vida Herói que voa Pode voar sim É a vida Não tem o que fazer Ah, mano Quem mandou os caras demorar Pra pegar os heróis Já fui lá, filho Deu dois minutinhos do meu vídeo, meu irmão Eu tava lá, mano Pegando herói Aí os caras que se virem Bora Calma aí Vem aqui Oxê Meu Deus Boa Uma cap Pra mim, né? Beleza Tá, cara Eu vou dropar essas coisas fora Que é muito ruim E... Mano É isso GameRule tá desativado Então se eu matar alguém Já era pra essa pessoa Tá Vamos que vamos Ah... Tem um player aqui Tem um Orgaret Tá de Capitão América Ele tá comprando Capitão América Ele vai tomar um choque agora Ah, você não quer me destruir Ele é um monstro de pedra Vem, Capitão América Eu sou Thor Filho de Odin Já vou desossar a armadura dele Boa Deixa ele correr Tá, o que eu tenho que fazer? Eu vi uma coisa que eu não... Que eu esqueci de arrumar Eu tenho certeza que eu estou esquecendo alguma coisa Tá, o Capitão América dele não é tão... Não é tão bom Não sei Tô Boa Ok Ah é? Eu também sei lançar as coisas, viu? Bora Boa Fechou A luta tá insana aqui, cara Pera aí Volta Tirei sangue dele Sai Sai daqui Bora Calma aí O que aconteceu? Ah Só morre Pra player Bora Calma Vem, Capitão América Bora Minha armadura tá gastando, velho Isso é perigoso Tá Eu acho melhor a gente não... Não perder tempo com... Com o Capitão América Por quê? Porque se eu matar ele eu vou ganhar armadura do Capitão América E... Ah Não é muito forte igual o Thor Mas eu posso dar uma brincadeira com ele Deixa ele com choque Calma Errei Droga Ah Vem Boa Tá Também que eu já deu uns damage Toma de novo Vem Vem o Galete Pronto Deixa ele ali Ai meu Deus Tem alguém aqui no meio Ninguém Ha Os caras bloqueiam o Supergirl ali pra ninguém pegar Mano Os caras são muito noob Vem Bom Vamos que vamos Tem heróis brigando aqui Dois heróis que voam Na verdade tem um Deadpool contra um... Toma Supergirl E aí Falcon Deadpool? Eu sou Dead, Dead, Dead Dead, Deadpool Deadpool não toma o knockback Calma Deixa ele sangrando Calma É o Falcon Ele pegou o Deadpool Pera Calma Acabou batendo ele Pera Calma Como que eu desativo ele? Calma A bota dele quebrou Eu acho Bate em mim Falcon Tadinho Perdeu até o rumo Pera aí Será que vai ser o primeiro herói Que disse Imortal a morrer? Tony Thor sou eu Tá Pera aí Calma aí Pra maldade Pô Tem que ver essa armadura Parça Tá sem volta A impressão minha Sempre Calma PVP sempre tá 1 Tadinho Falcon só tá tomando Bora Uma hora Uma hora vai quebrar Uma hora eu vou matar ele Pessa grana Eu sou o Thor Meu Deus Pera Bora Tchau Deadpool Sinto que o Falcon tá falecendo Galera Sangrando Tô um pouco lento Calma Calma Para Para Vamos quebrar a armadura dele Véi Nunca O Falcon O Falcon Deslogou Ué Cadê ele? Aqui Retornou Bora Aqui Tá lagado Vou aproveitar Agora tá pra terra Boa Fechou? Eu sou Thor Foi mal Você é filho de odio Ah Você tá muito lagado Tô rebentando ele Pra ele morrer Machado Quebra muito Mais rápido A armadura Calma Bora Beleza Cadê? Aqui Sai Falcon Desiste Desiste Mano É tipo Imortal Também é o cara Que eu fui enfrentar Ó a minha armadura Tá quebrando Galera Cês viram? Tipo Tirou um pouquinho Já Calma Tô rebentando O 10 de pull Que isso Realidade chata Bora Pera aí Calma aí Vem Falcon Tá no PvP Eu tenho certeza Que ele tá tipo Muito miado A armadura dele Tá tipo Muito no fim Cara Pera Bora Calma aí Frente-me Calma Pera aí Mais um pouco De raio Caraca O Falcon Como que Tá Por aí Parça Vai GG Falcon Boa GG Falcon Boa Consegui matar o primeiro herói Tchau Deadpool Falcon Eliminado Pronto Terminou o episódio Galera Terminou o episódio aqui Com dois sucessos Thor E eliminei o primeiro herói O Deadpool Mano Deixa muito like nesse vídeo Escreve no canal Tamo junto Falou E tchau Tamo junto Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste em sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau